Muito boa tarde a todas as pessoas, meu nome é Ana Cristina Santos, sou investigadora principal aqui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, espero que se possam sentir bem-vindas neste evento que tenho o prazer de apresentar brevemente, só para contextualizar porque é que ele acontece e quem o organiza. Este seminário acontece no âmbito de dois projetos de investigação que temos a decorrer aqui em Mercedes, um é o projeto Remember, financiado pela Fundação Pássica em Tecnologia e o outro é o projeto TRACE, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação e o que é que estes dois projetos têm em comum? Bom, uma preocupação e um enfoque nas questões relacionadas com diversidade sexual e de género e características sexuais e também o enfoque no envelhecimento. Portanto, nós cruzamos estas duas áreas com uma preocupação também ela centrada em questões de memória, de autodeterminação e de preservação das narrativas em voz própria. Esse é um aspecto que é muito importante para nós. E poderão pensar, e o que é que a menopausa tem a ver com isto? Pois tem tudo a ver com estes temas de que vos falava. Porque a menopausa diz respeito a todas as pessoas e é também um tema tabu que muitas vezes não é falado e sobretudo não é falado na primeira pessoa. E é isso que o trabalho da Cristina de Oliveira nos permite pensar. É trazer um tema tabu muito pouco falado para o cotidiano, valorizando os nossos corpos, as nossas diversidades, as nossas especificidades e sobretudo a nossa história de vida. e novamente não excluindo pessoas, mas incluindo. E por isso é que falamos em pessoas em menopausa e não falamos apenas de mulheres em sentido estudo. Isso também é um aspecto muito bonito do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Cristina, a nossa querida convidada. Estou felicíssima pessoalmente por ter sido possível trazê-la aqui ao SES, finalmente. E sem mais de uma hora para fazer a apresentação. Esta é uma sessão que vai ter aqui duas participações extraordinárias, não só da Cristina de Sinto Oliveira, como também da nossa colega estimadíssima Rosa Monteiro, que fará um comentário no final da intervenção. E depois abrimos para debate. Para fazer a apresentação mais específica, passo a palavra à minha queridíssima colega, Ana Lúcia Santos. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Então, antes de mais dizer que estou super feliz personalmente por termos conseguir concretizar este evento, há muito tempo que eu esperava e ansiava por ele. Então, vou apresentar a Cristina Mesquita de Oliveira. A Cristina é autora deste livro fantástico, Descomplicar a Menopausa, que eu recomendo a leitura a todas as pessoas, independentemente do género. A Cristina é fundadora da Associação Vidas, Associação Portuguesa de Menopausa. E ela é fundadora da Comunidade de Saúde em Menopausa, Movimento Menopausa Divertida. Isto tudo começou num grupo de Facebook, que já conta com mais de 50 mil pessoas, certo? Portanto, é uma comunidade bastante alargada e eu faço parte dela e é um espaço... Quando eu vejo a participação, a interação entre as pessoas no grupo, sinto que é um espaço que partilha bastante seguro. A Cristina, a sua área académica são Ciências Sociais. Ela é sempre licenciada em Ciências da Comunicação e tem uma graduação em Economia da Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova. Ex-profissional da indústria farmacêutica. Foi profissional por 34 anos e autora de inúmeras publicações sobre empoderamento em menopausa. É convidada oradora em congressos, palestras, workshops, seminários e debates em vários contextos. É ativista da menopausa e representa mais de 51 pessoas em menopausa entre pessoas associadas e pessoas estudiadoras em Portugal. Vamos agora começar com a apresentação da Cristina e vamos dar muita atenção e muita alegria. Obrigada, obrigada Ana Cristina, obrigada Lu, obrigada a vocês por terem vindo, de certeza que não tinham mais o que fazer. É realmente para mim um prazer imenso estar com vocês e eu digo especificamente SES porque é a área, é o sítio académico onde eu encaixo, onde me sinto completamente encaixada. Eu sou das ciências sociais, orgulhosamente escolhi as ciências sociais, não me caíram na sopa, nem foi por uma questão de média ou nada. Eu queria estar nas ciências sociais para pensar seriamente no que é que isso quer dizer em termos de responsabilidade que nos é dada a nós, que nos ensinam ou nos tentam inspirar a pensar de certa forma nas pessoas e na sua interação dos vários pontos de vista. E o meu curso foi feito, já era eu crescidinha, tinha 36, 37 anos quando fui para a faculdade e escolhi especificamente dentro das ciências sociais as ciências da comunicação. Já estava a trabalhar em industria farmacêutica e mantive-me durante 34 anos, mas agora vou-vos dizer que não vai haver palavras, portanto, vou-vos dizer já, não vai haver palavras que cheguem e que se encaixem exatamente naquilo que eu gostava de conseguir expressar, da felicidade que é neste momento, do sentimento de atingir um determinado objetivo e esperar que isto tenha repercussões a partir daqui. porque nós temos a convicção que a menopausa é, de longe, de longe, o último tabu da condição feminina a derrubar. E se há onde derrubar este tabu, esta forma infeliz, atabalhoada de se lidar com pessoas nesta fase da vida, que seja a partir daqui, porque é aqui que esse tipo de coisas acontece, com o pensar cuidado, o pensar académico, o conseguir daqui mostrar às outras ciências que dominam o conhecimento, mostrar-lhes que quem sabe realmente de pessoas, como elas interagem, e porquê e onde somos nós, os cientistas das ciências sociais. Agora, não há, ou há muito pouco, português de Portugal, então, é pouquíssimo aquilo que há sobre a menopausa académica. Portanto, fica desde já aqui o meu apelo a que, enquanto Centro de Estudos Sociais, pensem em a menopausa como uma área que tem todo o interesse, tem sujeitos, tem assunto, tem, neste momento, inclusive, é uma comunidade organizada com centenas de milhares de pessoas, que servem do laboratório para se estudar. E, neste momento, já não há desculpa nenhuma, não há desculpa nenhuma para não se estudar menopausa, como ela tem de ser estudada. E o meu sonho, como eu dizia na apresentação que fiz no Facebook em relação à vinda cá, é que um dia seja possível, num contexto social qualquer, dizer-lhes a palavra menopausa e ninguém olhar para trás, porque ele está ali uma louca qualquer. Ou ter a mesma reação, pelo menos, que se tem quando se fala em gravidez, porque é nada mais apropriado. As pessoas entram em menopausa pelo potencial que têm de ter filhos, de gerar filhos. É só por isso. E só nos chega à menopausa quem move leites. Portanto, são duas inevitabilidades. Ninguém pode deixar de entrar em menopausa, ninguém, a não ser que morra antes. E é pelo potencial de nos reproduzirmos, seja o que isso quer dizer, que fecundidade é muito mais do que isso, mas é por esse potencial que a menopausa acontece no corpo das pessoas. Para terminar, porque os slides são poucos, descanse-me aqui, para terminar, só isto de ser descrito. Conhecer a Lu, a Ana Lúcia e a Ana Cristina, foi, de repente, um acordar para uma área que, como toda a justiça, era necessário que alguém com 55 anos, talvez na altura ou 56, acordasse. Não é que eu tivesse alguma coisa contra ou a favor, não. Era só notar que a comunidade LGBTQI, mãe, ela ajuda-me sempre. Porque, de facto, eu não nasci com esta realidade, não nasci infelizmente. Infelizmente. Mas, tudo que me cheguei da justiça, estão a ver a justiça daquela justa, daquela que faz bem, é comigo. E então, quando eu a conheci, já não me lembro exatamente como foi, eu dei conta que tinha um livro para sair, já praticamente na gráfica, que falava de mulheres em menopausa. E travou a fundo tudo. Travou a fundo, porque não são só mulheres que entram em menopausa. E era uma questão de se adaptar um trabalho que não existia, até ao momento, à realidade. Era só isso. Há aquilo que é o século XXI. Uma mulher, uma pessoa que entra num consultório ginecologista, não tem que ser uma mulher. Mas é assim que os profissionais de saúde pensam. Nela, como uma mulher. Eu pensei, não, mas o livro ainda vai a tempo de ser corrigido. E foi. E foi corrigido. Obviamente que no meio de um livro grande que lê-lhe é de certeza que lá há uma ou outra vez que não está como eu queria que estivesse e como deveria. Mas houve esta preocupação. Por uma questão de justiça. Só isso. Justiça é de ser normal. Pronto. Faz parte. Mais nada do que isso. E eu vou fazer a ser suficiente para essa chamada de atenção. Porque realmente ia me ficar sempre ali qualquer coisa. Engravada. E então agora... Chamo a vossa atenção para esta citação. A menopausa não há uma opção. Mas o como, como a sociedade, leia-se, poder masculino, que escreve as normas a ver, e trata as mulheres nesta altura das suas vidas, como se fosse só nesta altura das suas vidas, mas pronto. É uma forma de opção. Já fui apresentada, portanto, não vou dizer mais nada. Estes são os temas que eu trouxe. Vamos fazer um pequeno enquadramento. Vamos só apresentar-lhes qual é a missão da Associação Bruguesa de Menopausa. Com o que é que batemos de frente e com o que lidamos, que não é exatamente a mesma coisa. O que não é a menopausa, o que é a menopausa, vou-lhes falar do estudo que nós fizemos sobre a avaliação do acompanhamento de saúde em menopausa, e depois vamos tirar conclusões, que é sempre uma coisa estranha, de assuntos como estes, que dificilmente se tiram conclusões, mas há algumas pistas. Então, o enquadramento é este. A idade média da população portuguesa é esta. 48, qualquer coisa, anos. Em Portugal, há cerca de 3 milhões de pessoas do sexo feminino. E entre os 45 e os 65 anos, que são o maior rubro geracional. Vejam a quantidade de pessoas em menopausa. Se pensarmos em 10 milhões de pessoas, e aqui só quero corrigir, pode estar as ciências sociais a puxarem. 10 milhões de portugueses em território nacional. Mas há 13 milhões de portugueses espalhados pelo mundo. Aquilo que está devidamente registado é que somos 13 milhões. Portanto, convém quando pensamos em 10 milhões em território nacional. Mas há muita gente espalhada pelo mundo inteiro, como sabem. E depois este número nunca deixa de me fazer recalar os olhos. Há 1 milhão de 960 mil que sofrem os impactos da menopausa no seu corpo. Como é que se chega a esse número? Nós vamos lá chegar. Vamos chegar lá dentro desta apresentação. E estas pessoas têm afetado a sua funcionalidade e produtividade diariamente. O impacto global estimado do processo de menopausa é de 7 em 10 pessoas. Então, continuando com o enquadramento, não há políticas de saúde em menopausa em Portugal. Não há? É bola. Não há mesmo. Não há. Mas, quando uma pessoa do sexo feminino chega à consulta de planeamento familiar e diz que já não menstrua, o médico diz, e o que é que está aqui a fazer? Ai, mas eu preciso agora de saber o que é que vou fazer. Toma pílula, não toma pílula. Usa um dia ou não usa um dia depois. Mas, aqui não. Aqui é enquanto menstrua. Tem alta. Ou seja, vai, mas é morrer. Não há políticas na legislação que protejam as pessoas em menopausa. Também não há. Não há políticas sociais de acompanhamento das pessoas em menopausa. E as publicações científicas sobre menopausa em Portugal remetem-se à esfera da saúde. E, realmente, isto vai ter que mudar. Este é o impacto que as pessoas sentem. O tal quase 2 milhões de pessoas estão a sentir neste momento qualquer coisa destas, enquanto nós estamos aqui conversando. E isto é aquilo que está determinado do ponto de vista científico, que é o impacto da menopausa. Dores no corpo, sangramentos inesperados, caloros súbitos, seguidos de frio, cansaço e extremo tristeza, desorientação, vergonha, desinteresse sexual, segurança, cura vaginal, lapsos de memória. Eu conheço isto tudo por mim. E estas pessoas também conhecem. Mas lá está. O número chegou-se como. Há 3 milhões de pessoas entre os 45 e os 65 anos. Em Portugal, o maior grupo geracional. Se em 10 pessoas, 7 sofrem com os impactos de menopausa, é só fazer contas. São quase 2 milhões de pessoas que sofrem isto. Eu creio que não há nenhuma condição de saúde. Isto não é uma doença, é uma condição de saúde. Não há nenhuma condição de saúde com números destes. E também outra coisa que não há. E é assim, eu tenho a certeza. Portanto, não digo não creio. Não há condição de saúde sem qualquer tipo de acompanhamento como esta. Não há. É lá para mim. A via das Associação Portuguesa de Menopausa. Eu trago sempre deste slide. Isto foi só brevemente. Foi em tempo de pandemia. Nós fizemos os 51 minutos pela menopausa. Convidávamos as pessoas a saírem de casa à hora que quisessem, sozinhas ou acompanhadas. Estávamos em pandemia. E a caminharem os 51 minutos pela menopausa e documentarem com fotografias. E as pessoas fizeram fotografias, fizeram camisolas com as letras MMDP de Movimento Menopausa Diretida a Portugal. Esta senhora estava no Reino Unido e nós temos mulheres, pessoas espalhadas por todo o mundo que fazem parte da vida, como seguidores ou como associados. E esta senhora estava no Reino Unido e depois pegou-me esta fotografia maravilhosa. E nunca mais, porque só não me lembro o nome dela, mas é só uma questão. Não me lembro lá, pessoas de memória, menopausa. Esta é a missão da vida. No fundo, isto disto desta maneira. Há uma realidade de lidar com a menopausa, uma realidade científica, publicada, certificada, segura e estudada, só que ninguém sabe. E a nossa missão é estreitar a distância entre isso e as pessoas. É só dizer, estás com lapsos de memória, estás com sangramentos inesperados, estás com 12 articulares, qual é a tua idade, há quanto tempo não menstruas, então anda cá que eu vou dizer uma coisa, se calhar isso é só menopausa, não é mais nada do que isso. E podes fazer isto, 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 está nos consensos da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, está naquilo que diz a North American Society de menopausas, está nas determinações da Nice, que são os consensos ingleses, está naquilo que é tudo. Só que as pessoas não sabem, e nós queremos respeitar isso no fundo, colaborar para a literacia em menopausa e levar ao conhecimento das pessoas que há como lidar com menopausa. E que se até agora isso não se faz, vamos ter que conversar porquê. Porque não faz sentido absolutamente nenhum. Em que é que batemos de frente? Batemos de frente nestes sabões todos. Todos eles, eu podia-vos pôr nomes de pessoas em qualquer um destes sabões que aqui estão. Lido com centenas de milhares de pessoas em menopausa, portanto, qualquer uma destas já sentiu tudo isto aqui como uma barreira praticamente intransponível. Isto é o que batemos de frente. Agora, isto é com o que lidamos. Lidamos com pessoas que dizem, por exemplo, que é isto que transpira da comunidade, que ele não faz parte, e algumas pessoas também já me disseram que fazem parte também. Elas denotam, isto foi um estudo que nós fizemos dentro da psicologia, e com uma socióloga, e determinamos as motivações, etc. Eu não iria falar aqui nisto, mas acho que faz sentido que se perceba que as pessoas denotam um sentimento de abandono, mostram o sentimento de abandono generalizado. E expressam-no assim. Vamos ver o que é que o médico disse. Onde é que encontro o médico que serve a menopausa? Sinto que ninguém me entende. Não tenho com quem falar disto. Querem validar. Coisas tão simples que fazem uma diferença tremenda. E se disséssemos assim, a resposta não existe. Ok, ou não existe. Lidamos com isso. Mas a resposta existe. Agora imaginem, que eu me tribo toda, não é? Por não conseguir chegar a todas estas pessoas e dar escola. Isto custa muito. Custa muito mesmo. E depois, a revolta que é de saber que há quem decida todos os dias sobre aeroportos e outras coisas desta vida e ainda não decidiram, e trazer para a realidade aquilo que é absolutamente tremendo e que 3 milhões de pessoas sofrem todos os dias com isso. Continuamos a dizer com o que é que lhe damos. Invalidação médica. Isto é diário. Diário. Olha, compre um leque. Como? Que exagero, minha senhora. Ou então, também vocês querem tudo. Isso é da sua cabeça. Isto parece outra coisa que nós vamos falar. Mas isto é diário. E mais, já se começa a perceber que as pessoas espontaneamente dizem. Mas foi um percurso que se fez para começarem a perceber que se calhar não devem ouvir isto. Estava tão normalizado. Já que estavam que... É sim. É sim. Que remédio. É sim. Mas não é assim. É crime. Mas isso... Não. Alegadamente é crime. É crime. Depois o bullying. Que era disto que eu estava a falar. Isto também é uma realidade. Que convém que nós, dentro das ciências sociais, acordemos por este fenómeno. As pessoas em menopausos sofrem este bullying. Agora digam-me se vocês em algum momento da vossa vida já não o terão feito ou já não terão sido vítimas dele. Sabem porquê? Porque isto está absolutamente... Aceite. Isto é aceito dizer. Olha, estás uma chata que ninguém te atura. Ou tens a mania dos medicamentos. Ou estás velha, ou estás acabada, ou estás seca. As pessoas queixam-se disto. No contexto social. E por trás disto está uma razão que tem a ver com a saúde e a condição reprodutiva daquela pessoa. Não está mais nada do que isso. Então, agora, para que, de alguma forma, seja tirado da ponta da língua, eu vou-vos dizer o que é que está na ponta da língua sobre a menopausa. Vamos aqui partilhar isto. Que é para tirarmos da ponta da língua, de uma vez por todas. Então, o que não é menopausa? Menopausa não é uma doença. O processo de menopausa corresponde a uma adaptação do corpo ao fim dos anos férteis e faz parte da vida da mulher, tal como a menstruação ou a gravidez. Trata-se de um fenómeno biológico que prepara o corpo para uma mudança. É só isto, menopausa. É um fenómeno biológico de adaptação do corpo da mulher, tal como a menstruação e tal como a gravidez. O resto é construção social. É pela parte que eu estou dizendo, mas isto é o solero que eu tenho. Depois, a menopausa não é um conjunto de sintomas. Não é um conjunto de sintomas que, normalmente, quando nós pensamos em sintomas, pensamos em quê? O que tem sintomas são as doenças. Não é? Então, quais são os sintomas da gravidez? Não digam-me sério. A gravidez tem sintomas. Para não. E a menstruação tem sintomas? Estamos a falar de uma coisa que se chama medicalização. E faz toda a diferença. Saber que, quando estamos a lidar com as pessoas em menopausa, elas não estão doentes. O processo de menopausa tem fases e cada uma se expressa de formas que estão identificadas. Não é da cabeça de ninguém. Estão estudadas e identificadas. E cada pessoa hoje está encaixada, conforme a sua idade, a sua condição física e etc. E etc. Que nós vamos aqui ver, dentro de uma delas. Portanto, não tem sintomas. Nem efeitos e sinais. A partir de agora, vocês não estão autorizados a dizer os sintomas da menopausa. Quem disser isso à minha frente leva um suco na cabeça. Não tem sintomas. Tem tantos sintomas com a gravidez. Se considerarem que a barriga crescer na gravidez é um sintoma, ok, eu também aceito que a menopausa tem. Mas que eu saiba, as criancinhas não são sintomas. Portanto, depois, não é um pelouro da medicina. Não é mesmo. Tal como a menstruação ou a gravilhas não é doença. No entanto, a primeira questão que se apresenta quando se fala em menopausa é ligada à medicina. À doença e aos tratamentos médicos. A isto dá-se o nome, vocês sabem, de medicalização. Entende-se por medicalização um processo que transforma artificialmente questões não médicas em problemas médicos. Problemas de diferentes ordens são apresentados como doenças, transtornos, distúrbios. Se procurarmos na internet, ou seja, onde for, mesmo trabalhos muito válidos de gente que sabe falar do ponto de vista da saúde sobre menopausa, que aparecem lá transtornos, distúrbios. Aliás, é uma coisa muito ligada à condição feminina. Nós somos transtornadas, distorneadas e histéricas, não é? Portanto, nada de novo. Depois, outra coisa. Não é uma falha dos ovários. E isto é científico. Todas as pessoas do sexo feminino nascem com um determinado número de ovócitos que, quando chegam ao fim, acabaram. Não é a mesma coisa que um motor que falha e tem que ser reparado. Não é. Chega ao fim do número de ovócitos, acabou e a menopausa instala-se. Não. A pós-menopausa instala-se. Não é falha nenhuma. Mas, uma vez mais, vocês vão ver isto em todo o lado. Os distúrbios, os tratores, as falhas, a falha, alguma coisa... Está a dizer muito que sim, esta senhora. Não sei o seu nome. Ana. Ana. É, não é Ana? Isto é tudo muito familiar, não é? Muito familiar. Eu estou feliz porque eu estou passando por isso. Pois, pois, óbvio. Óbvio, também não é coisa de mulheres. E eu comecei por dizer isso mesmo. Não é coisa de mulheres. E isto é, unicamente, fazer justiça à realidade do século XXI. E também não é climatério em outros termos. E esta do climatério é-me particularmente importante. Todas as publicações, ou quase todas as publicações de trabalhos do português do Brasil, têm lá a palavra climatério. E mesmo as publicações em inglês, publicações em alemão, climatério quer dizer crise. Quer dizer, eu achava que era uma coisa do clima, atmosférico, mas também ia lá mesmo, não é? Ia praticamente lá. Mas só se for em crise de nervos, que é o que isto me preocupa. Me deu uma crise de nervos. Porque em 1900, e troca o passo, em 1983, salvo eu, saiu uma determinação da Organização Mundial de Saúde, precisamente por causa da conotação desta palavra, a aconselhar que climatério fosse substituído pela palavra perimenopausa. Então, climatério, esqueçam, é insultuoso, não existe, é desagradável, é deselegante. Mas, só quem sabe de menopausa, à luz daquilo que é o conhecimento do século XXI, é que sabe disto. Portanto, climatério foi abolido pela conotação negativa que tem. Portanto, não é climatério nem outros termos do género, uma falha de ovários, os distúrbios e etc. Também não é a menopausa da nossa mãe e dos nossos avós. Olhem para mim. Minha mãe, por acaso, até é gira. Mas não era tão gira como eu quando tinha 59 anos. E esta parte de gira é só para brincar, porque é evidente, todas nós que temos esta experiência, ou mais ou menos, quando as coisas são comuns e são... são o comum, é que estamos numa melhor condição física e de saúde do que a nossa mãe na nossa idade. Portanto, felizmente as coisas evoluem. E se evoluem, é para assumir. Também não é sinónimo da possibilidade de ter filhos. Estás seca. Mentira. Não estás assim tão seca como isso. Hoje nós sabemos que se for da vontade das pessoas, mesmo depois de terem a entrada em pós-menopausa, podem ser pais. Podem ter um filho, por exemplo, a Cláudia Raia. Conhecem essa atriz brasileira, a Cláudia Raia? Há quem diga que foi por obra do Espírito Santo. Mas não. Foi só Maria. Foi só Nossa Senhora. Essa sim, foi por obra e graça de imediatura. Mas a Cláudia Raia, pura e simplesmente, achou, na altura própria, que deveria preservar os ovóscitos, preservou-os, casou uma segunda ou uma terceira vez, não sei, com uma pessoa de quem queria ter um filho e, pura e simplesmente, aconteceu e é lindo, maravilhoso, e estava em pós-menopausa. Portanto, essa coisa da sensação, da possibilidade de ter filhos, também já não tem nada a ver com a menopausa. E, depois, não é sinónimo tudo que se encontra na internet. Então, cabe aqui dar um enfoque especial ao fenómeno chamado mercado paralelo da menopausa. Fala-se de autênticas lojas de saúde, entre aspas, que vendem prescrições, designações, subscrições, regimes de dietas e exercícios, de produtos de emagrecimentos, produtos de venda livre para harmonizar desconfortos sentidos pelas pessoas, entre tantos outros intentos. A linguagem encontrada acentua os impactos, exibindo-os também como doença, mas aqui com a particularidade de serem remetidos por uma cura fácil e natural. Portanto, para além daquilo que é escrito e divulgado de forma menos, com menos acuidade e não à luz daquilo que se sabe realmente nos meios académicos sobre a menopausa, também temos que conviver com isto. É um mercado paralelo, porque 3 milhões de pessoas a sofrer são algo fácil para este tipo de armadilhas. Portanto, como diz o nosso amigo Malato, abre o olho, japonesa. Não é? Temos que estar, de facto, atentas a isto. Depois, não é pelo olho da mulher heterossexual. Outra questão, que particularmente não é levada em conta, relaciona-se com as diferenças de orientação sexual e identidade de género das pessoas que vivenciam a menopausa, como apontam vários estudos científicos. Parte-se do princípio, do pressuposto, que mulher é mulher e é heterossexual. Cabe dar relevo especificamente à ação da prestação de cuidados de rutina em saúde, em que não é comum questionar-se as pacientes sobre as suas práticas sexuais. E, como tal, não será tão raro como isso nesse contexto, partir-se do princípio que aquele prestador de saúde está perante uma mulher heterossexual. Isto contribui para o pouco que sabemos sobre mulheres com práticas homossexuais, no que se refere à forma que não vivenciam a sua menopausa. Isto aqui, já para não ser só a questão de identidade de género, também é esta questão aqui. Faz de todo sentido que seja trazida para o assunto da menopausa. E agora, vamos virar. Já tiramos da ponta da língua os sintomas e as doenças e a sensação de ter filhos e outras coisas, agora vamos pôr na ponta da língua aquilo que realmente é a menopausa. E é muito fácil. Olha, menopausa é um processo. O processo de menopausa. E tem três fases. Pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. Menopausa em si é um dia da vida de uma mulher. Mais nada. Menopausa é o dia em que faz 12 meses que teve seu último período menstrual. Não é mais do que isso. Portanto, agora já sabem que menopausa é plural. Vá, menopausa é um processo com três fases. Agora vamos ver brevemente cada uma delas. E eu fico sempre com aquela... Eu digo tão pouco de tanto que há para dizer, mas acho que isso deve ser mais ou menos uma coisa que tem-se embrenha muito no estudo, depois sente, não é? Mas, enfim, vamos tentar não complicar. Então, essas três fases são estas. Pré-menopausa, desde a primeira menstruação até mais ou menos aos 40 anos. Depois a perimenopausa, que é desde os primeiros efeitos relacionados com o processo de menopausa até aos 51 anos. Mais ou menos 51 anos é a idade média de entrada em menopausa. Ou melhor, em pós-menopausa. Portanto, daí os 51 minutos pela menopausa, que vos falei há bocado. Depois a pós-menopausa, que se inicia 12 meses após o último período menstrual. Vamos ver isso um bocadinho melhor. Este gráfico, que está no livro também, e foi o meu filho que o fez, mostra muito bem o que é que acontece, de uma forma muito simples, e não é preciso saber mais do que isto, porque entenda muita coisa, o que é que se passa no corpo de uma pessoa que está a passar pelas fases de menopausa. Reparem, à nascença, olha o nível, este cor-de-rosa aqui, significa os níveis hormonais, como ali se vê, e aqui a linha de idade. Agora, à nascença é quando nós temos um nível hormonal maior. À medida que o tempo vai passando, os níveis vão descendo, os níveis hormonais, e para além de descer, há ali umas alturas muito específicas que oscilam. E é precisamente naquelas ondas de oscilação hormonal que se dá uma coisa que se chama perimenopausa, e que se somatiza, somatiza, passa de psíquico, de psicológico, de emocional, para efeitos físicos, que toda a gente sente. Que não são nada mais, nada menos do que, por exemplo, durante a menstruação, é possível, antes ou depois da menstruação, ou durante a menstruação, ter dores na barriga. Tão simples como isso. Ou estarmos mais irritados, ou estar... É a mesma coisa. As oscilações hormonais vão continuar a fazer das suas a partir do momento que a mulher menstrua. A partir daí, que a pessoa menstrua. Portanto, ali, mais ou menos entre os 35 e os 45 anos, é quando começa a segunda fase do processo de menopausa. Termina a pré-menopausa, que é o tal estado de graça que a menstruação nos confere, e quando existe o primeiro efeito, que normalmente tem um atraso de 15 anos a ser reconhecido, parem, inicia-se a pré-menopausa, que é o tempo de maior... em que podem acontecer mais efeitos e dar mais sinais no processo de menopausa. Há quem lhe chama o inferno do processo de menopausa. Porque realmente pode ser agora... Ops! Não é para toda a gente. Sete em dez. Estão a ver? Está a três? Não, sempre em nada. Nada. E depois dizem assim... Ah, mas tudo? Pois é que há uma coisa entre nós, mesmo que talvez somos um bocadinho chatas, umas com os outros, porque, repara, tu estás aí com uma magia. Não. É possível que... Eu descrevi 140, creio, efeitos de menopausa possíveis. É possível até 20 e... entre vocês uma ter 10 ou uma ter 100. Perfeitamente possível. Depende de muitas variáveis que são tão pessoais e únicas como cada processo de menopausa. Mais ou menos aos 51 anos. Ah, mas aquele que é reconhecido, em primeiro lugar, normalmente, é a alteração do período menstrual. Aquele que é reconhecido. O que não quer dizer que seja o primeiro. Os períodos menstruais começam a espaçar. E então, aí sim, as pessoas ficam atentas. Espera aí, o que é que se está a passar? O primeiro pensamento é, estou grávida. Se for uma mulher hétero que tenha uma relação, ajudem-me se eu não disser, porque eu não sei que eu estou a estas e a estas linguagens, vocês têm de me ajudar. Eu ajudo na menopausa, vocês ajudem-me. Isso é seguro também, se tem um espaço seguro para ti. É, não é? Pronto. Então, é isso. É possível que isto aconteça. A primeira coisa que pensam é, ok, se calhar estou grávida, mas depois fazem o teste e dizem, eu não estou. Ah, então, se calhar é por causa deste projeto, que é... Também não é por causa deste projeto, não é nervos, não está nervosa dos nervos. Está, é passar por uma oscilação tremenda em termos hormonais, que lhe provoca aquela desregulação. E só é preciso saber isto, não é preciso saber muito mais. A seguir, a menopausa, a perimenopausa termina quando estão 12 meses seguidos, quando a pessoa está 12 meses seguidos sem menstruar. E aí, o que é que acontece? O primeiro ano ainda é um bocadinho difícil. Às vezes o segundo, para as que têm efeitos, para as pessoas têm efeitos. Mas depois começa a estabilizar. E aí sim, entramos naquela paz do ananás, que já apareceu-nos há muito tempo. Exato. Que é muito rir. Então, o que é a menopausa? A menopausa é isto, é este processo, e depende de todos estes condicionantes. Reparem, tudo isto está descrito nos trabalhos da psicologia, da antropologia, de outras áreas da ciência, que eu reuni para o livro. Isto é um sumário daquilo que condiciona a menopausa. Ah, e o livro está revisto por um ginecologista e uma psicóloga, só para terem essa noção. Tudo isto são condicionantes, portanto, tudo isto significa e isso significa que é possível a mãe e a filha terem menopausas, processos de menopausa completamente diferentes só por causa disto. Dizia-se antes que a imeditariedade contável, mas não conta mais do que as condições culturais, por exemplo, nem conta mais do que a condição física nem as expectativas. Tudo isto são condicionantes que interferem na forma como cada pessoa experimenta e vivencia a sua menopausa. Isto é números, só para ser este quadro achei interessante. Por exemplo, dizer que 100% das pessoas passam por menopausa, 100% das pessoas que nasceram como é? Com lútreo? Com lútreo. Nasceram com lútreo passam por menopausa. E ovários. E ovários são necessários. Sim, também são. Pronto, com lútreo e ovários com o aparelho produtor. O aparelho produtor. Ficamos com lútreo e ovários. Lútreo e ovários. Vão passar, a não ser que movam antes, depois. Outra coisa muito interessante que esta cientista fixa em este nome, Lisa Moscone. É uma neurocientista que convém nós termos presente e acompanhar o trabalho dela. A Lisa identificou uma coisa que eu acho brilhante, que é menopausa, menstruação. Menstruação, útero e ovários. Pois é, ela está a provar e já conseguiu provar que afinal contas a menopausa impacta tanto o útero e os ovários como o cérebro. E se nós formos a ver bem, as queixas que as pessoas que sentem os efeitos que a menopausa têm, passam todas por questões emocionais e por questões desse género da área que a psicologia depois acaba por ajudar a perceber. Portanto, dizer que menopausa é a falha da menstruação é muito mais do que isso. E 75% das pessoas em menopausa têm impacto a nível cerebral. Uma em 8 mulheres e em 8 pessoas com outro e ovários experienciam uma menopausa precoce. Portanto, antes dos 51 anos. Porquê? Isto está em linha com a evolução normal da ciência. pessoas que tinham câncer da mama ou câncer do útero ou câncer dos ovários ou outro tipo de câncer que são estes hormonal iam morrer mais cedo. Agora não morrem tão cedo porque lhes é provocado. São curadas felizmente mas a quimioterapia ou as medidas cirúrgicas que são impostas para se tratarem implica que entrem mais cedo em menopausa. Red flag é que ninguém lhes diz isto. Ninguém lhes diz isto. Quer dizer, olha, vamos retirar o câncer. Uau! É tudo que nós queremos ouvir, não é? Graças a Deus que isso é possível acontecer. Mas no dia seguinte aquelas pessoas acordam e não se sentem a mesma coisa. E algumas dizem-nos a nós eu preferia ter câncer porque ninguém me diz isto. Para o câncer toda a gente tem abraço e colo para a menopausa nem sequer falam nisto. 2 e 14 anos é o intervalo de tempo que a peri-menopausa ou tal período mais impactante pode durar. Portanto, não é de admirar que uma mulher com 70 anos uma pessoa com útero e ovários ou que teve útero e ovário aos 70 anos ainda diga eu tenho calores horríveis ou não consigo dormir. É possível porque pode durar entre 2 a 14 isto também pode durar mas isto é em média. 50 milhões de mulheres correntemente estão em processo de menopausa nos Estados Unidos e nós sabemos que aqui são 3 milhões. Tipos de menopausa estou a passar muito rapidamente que isto interessa mais do ponto de vista médico. A espontânea é mais ou menos aos 51 anos que é para ter na ponta da língua não se esqueça a peça na parte. A tardia depois dos 55 anos a precoce antes dos 40 induzida que é diatrogénica e cirúrgica e adrogénica significa que é por causa de medicamentos por exemplo quimioterapia e cirúrgica por câncer e outras doenças e insuficiência elevada precoce. Devo-vos dizer que a espontânea é aquela que é falada mais comumente e é que existe mais as doenças não sei exatamente os números exatos mas em 3 milhões de mulheres que neste momento 3 milhões de pessoas de sexo menino que estão em menopausa neste momento em Portugal ou portuguesas se calhar 2.900.000 têm menopausa espontânea e entram espontaneamente em menopausa portanto essa é a mais comum ocorre de uma forma progressiva e não necessita de intervenção médica nem medicamentosa a tardia depois dos 54 anos ocorre em regra geral por doença ou ainda por intervenção medicamentosa hormonal com anticoncepcional isto é muito importante porque não é nada, é muito comum uma mulher que me diz assim Cristina, mas eu ainda não estou em menopausa eu tenho um DIU, tenho 56 anos, tenho um DIU portanto eu ainda não estou em menopausa pois estamos todas desde o primeiro periodo menstrual é a primeira coisa que temos que explicar estamos todas em processo de menopausa desde aí e depois aquela pessoa está a beneficiar de uma suplementação hormonal que aquilo DIU, aquele dispositivo intrauterino lhes está a proporcionar portanto é uma menopausa mascarada e isto pode vir a ter alguns inconvenientes mais tarde portanto o que é que aqui teria que ser feito implementado? era aos 45, 46 anos todas as pessoas do sexo feminino serem chamadas para uma consulta ou como há para o colo do UD para o cancro colo retal ou para não sei o que ou para diabetes ou para isto ou para aquilo para lhes ser perguntado como é que está o que é que é preciso o que é que tem para lhes ser explicado que a partir dos 51 anos é muito provável que deixes de menstruar e se calhar é importante perceber para que o seu corpo possa reagir de forma fisiológica e adaptativa à transformação necessária se calhar é preciso explicar-lhe para poder optar convenientemente só que isto não existe portanto olho nisto se têm algum método anticoncepcional podem já estar em menopausa em processo de pós-menopausa e estarem num processo artificial que não é muito bem explicado depois a induzida e a atragénica e cirúrgica já lhes disse tem a ver com isto com tirar os ovários e a consequente destruição do património ovárico por quimio e radioterapia e esta é a mais violenta esta é aquela que tem maior impacto físico e psicológico nas pessoas a insuficiência ovárica precoce isto são irregularidades ou ausência de menstruação antes dos 40 anos não quer dizer que estas pessoas não possam engravidar há algumas que dizem você nunca vai ter filhos e eles hoje em dia o não filho tem 3, 4, 8, 10 anos alguns conheço-vos esta é uma entidade médica que necessita de cuidados diferenciados dependendo da pessoa e da sua vontade de ter filhos impacto físico e psicológico eu quero dizer acho-me pois as ondas de calor súbito toda a gente conhece não são comportamentos não são vogais são hot flashes porque somos todas chiques o meu problema não tem planetes eu tenho algo que falo é muito mais chique isto parece que não faz diferença nenhuma mas faz-te dar diferença o afrontamento é uma coisa estranha o afrontamento parece uma coisa intestinal não é? se comê-la mais é um calor quente é um calor quente que é diferente de estar com calor na praia ou de estar com calor por estar ao sol é um calor que impacta do peito para cima e nos põe com necessidade de nos abanarmos risco cardiovascular está aumentado e a alteração do peso com o olho aqui é possível entre os 45 e os 55 anos assim sem darmos conta mais 10 quilos em cima e isto tem justificações metabólicas isto não depende da nossa vontade de repente deixar-me de ser ir ao ginásio e eu que tinha umas costas aos 30 anos que a minha mãe dizia a menina a menina está com costas de homem está a ver? portanto eu sempre fiz muito exercício físico para mim o exercício físico é fundamental mas houve uma fase da minha vida falar sem mim exercício físico era falar-me de coisa do demo eu não queria não queria não ia portanto alteração de peso já falamos as alterações de padrão menstrual aqui também já falamos começam a haver as tais oscilações e pode de alguma maneira o período começar a escassear depois aqui é muito importante segundo síndrome geniturinária da menopausa atenção diz a sociedade portuguesa de ginecologia que 60% das pessoas têm síndrome geniturinária da menopausa e só 7% procura tratamento agora vamos perceber porquê o que é que estamos a falar? estamos a falar de vagina sem hidratação devolva seca seca mas mesmo sem hidratação estamos a falar de dor no ato sexual estamos a falar de prurido de comichão estamos a falar do que há de mais íntimo portanto como se passe parte do princípio os profissionais os prestadores de saúde partem do princípio que aquela pessoa lhes vai dizer se tiver e as pessoas partem do princípio que ele lhes vai perguntar ninguém fala nisto e como ninguém fala nisto quando se fala dizem ah mas muito antes de eu ter começado a ter alterações no período menstrual no período de me começar a falhar eu já tinha uma comichão insuportável vaginal ou custava-me imenso ter uma relação com a penetração doer-me porque a segunda a síndrome geniturinária da menopausa que me convencionaram chamar-lhe é por aquilo que nós damos conta o primeiro conjunto de efeitos e sinais que as pessoas têm para relatar muito antes do resto e era tão fácil nós resolvermos isto era pura e simplesmente como batam de cieiro quando está frio para os lábios não ficarem gratados são outros lábios e outra boca mas é também para hidratar e era só dizer-nos isto não era mais nada só que isto não passa e como não passa depois temos pessoas com os órgãos genitais a caírem pela vagina abaixo a predominância de prolapso dos órgãos genitais é de 6 em 10 mulheres em pós-menopausa isto quer dizer que há uma bola a sair-lhes pela vagina e elas andam com as pernas assim porque não sabem bem o que aquilo era e é tão simples de prevenir como isto é só não deixar desidratar só isso saúde óssea risco a aumentar fratura isto é muito importante temos medo de cancro da mama morre-se mais de fratura do colo do fêmur do que de cancro da mama sabiam em pós-menopausa portanto vamos cuidar dos nossos ossinhos saúde digestiva pessoas que eram perfeitamente saudáveis comiam tudo até a pós-menopausa e ali pela perimenopausa começam a sentir-se infartadas que não é comum nos afrontamentos é outra coisa aqui é mesmo que desenvolvem intolerâncias alimentares isto tem explicação tudo aquilo que eu estou a dizer desta forma assim pela rama tudo isto tem explicação científica e por isso é que está aqui e desde logo o estrogênio desempenha um papel em todas as mucosas em todo o nosso organismo preponderante ora se o estrogênio é dos primeiros a começar a rariar também não é não é difícil perceber que tenha consequências não é? saúde mamária não é já um bicho de sete cabeças hoje em dia sabe-se que uma pessoa obesa ou que fume corre mais risco de desenvolver pêmico da mama do que uma pessoa a fazer terapêutica hormonal da menopausa portanto vamos evoluir neste sentido risco aumentado de tâncer da mama sim mas mais importante ainda alteração do padrão do sono gostava de ter tempo para vos falar nisto mas os impactos cognitivos emocionais psicossociais e no sono isto é aqui para lhes dizer que se verifica a necessidade de incidir sobre fatores que evidenciam a falta de acolhimento da mulher é só isto porque a maior parte das mulheres das pessoas que falam nestes e nestes impactos a nível psicológico só pelo facto de lhes explicar que o que se está a passar não é da cabeça delas mas que tem razões fisiológicas para estar a acontecer é remédio para se resolver a maior parte destas pessoas é medicada com antidepressivos e com ansiolíticos portanto não é de estranhar que o nosso país esteja no segundo lugar a consumir antidepressivos e ansiolíticos são chanax e um par de estalos não é como se lembra ela se está a levar a ser chanax e um par de estalos e coisas é a Lisa a doutora Lisa Musconi a tal americana que vos falei conseguiu isolar esta imagem para mim isto é um gold standard dentro da menopausa ela conseguiu mostrar que o cérebro antes da menopausa e depois da menopausa está diferente ou seja ela conseguiu dizer que pelas alterações que as diferenças hormonais imprimem no cérebro da pessoa do sexo feminino ou da mulher conseguiu justificar que os esquecimentos súbitos que à bocada a Rosa estava depois os esquecimentos e tal e era que estima a corroborar a alteração do amor do desejo sexual da história a capacidade de humanização tudo isto que nós pensamos que é burnout se tivermos entre 45 e 51 anos é muito provável que sejam as oscilações hormonais e isto tem imagem de ressonância bionética afinal é da cabeça mesmo é da cabeça mesmo portanto isto está absolutamente demonstrado portanto Lisa Musconi para o problema já está um processo de menopausa estas são as chaves de bem-estar não lhes vou dar aqui a lista toda depois se quiserem vejam no Congresso Mundial de Menopausa para o qual fomos convidados e eu estive com muito prazer aquilo que todos os especialistas porque ali só se falava de menopausa não se falava de mais nada e estavam pessoas da ginecologia endocrinologia de todas as especialidades médicas e não médicas tiveram cuidado de convidar associações de pacientes também diziam que mais de 50% do bem-estar em menopausa depende unicamente de saber o que faz bem de saber o que faz bem e coisas tão simples como mudança de hábitos exercício físico saber qual é o tipo de medicação adequada alimentação já disse alimentação específica mudança de hábitos por fim vamos perguntar às mulheres num estudo que fizemos de avaliação do acompanhamento da saúde em menopausa durante dois meses como é que elas avaliavam o acompanhamento que lhes é feito em Portugal e houve 2.571 respostas que foram validadas não há nenhum estudo na população portuguesa com este número aliás há dois estudos mais para além deste mas mesmo a nível internacional onde se fazem estudos muito seguros dentro do domínio da menopausa é muito difícil conseguir-se reunir num número destes foram validadas estas respostas então estavam nesta fase 72% não tinham período menstrual há mais de 12 meses seguidos ou seja estavam em já até aí na ponta da língua muito bem ok estas pessoas quando precisam perguntar quando precisam de abordar algum assunto relativo à menopausa é quem é que recorre 76% ginecologista privado têm mais de 75 euros para dar por uma consulta destas médico de família de 32% isto reflete aquilo que é a realidade médico ginecologista no centro de saúde 6% deve ser uma ou outra que tem a sorte no centro de saúde terem um ginecologista e depois quando se lhes pergunta se precisam de acompanhamento para a menopausa 81% diz que sim fomos ver que idade tinham quando se falou pela primeira vez a menopausa em contextos de cuidados de saúde e agora faz melhor até aos 35 anos todas as mulheres já sentiram pelo menos um de seis efeitos relacionados com o processo de menopausa isto é científico e aos 47 anos que se fala pela primeira vez em contexto de rotina ginecologia sobre menopausa e sabem quem é que toma a iniciativa? depois avalia qual o grau de satisfação do acompanhamento que tem sido prestado até agora 30% estava ali no outro 3 30% em qualquer coisa por cento a seguir considera que precisa de acompanhamento para a menopausa isto é só para repetir 81% diz que sim sendo-se acompanhada pelo sistema nacional de saúde 68% diz que não o que é que será? em conclusão que isto nunca é conclusão valha-nos são mais pistas para nós conversarmos um bocadinho existe uma real necessidade de trazer menopausa para o diálogo social tirá-la debaixo do tapete e há um estudo da psicologia que diz isto mesmo há uma norma social que insere as matérias de menopausa neste momento já não é fazer de conta que elas é fazer de conta que elas não existem mas estão debaixo do tapete empurra-se lá para baixo porque não é possível meter tanta gente a menopausa de lado então põe-se debaixo do tapete ok? a menopausa não é doença mas deriva em estados patológicos físicos e mentais que comprometem a qualidade de vida das pessoas deve ser aberto o diálogo às mulheres para a partir das suas necessidades a partir das suas necessidades não é daquilo que os outros acham dar-se a resposta adequada menopausa menopausa é um dia na vida das pessoas há três diferentes fases medidas de bem-estar têm forte impacto na qualidade de vida as questões sexuais são uma importante causa de mal-estar e de doença menopausa não custa custa é ter vida para viver a menopausa por fim esta é a minha conclusão é o jeito deixar para trás este mundo onde estão escondidas de forma desajeitada de forma desajeitada às mulheres enquanto sujeitos de menopausa o mundo pula e avança indiferente ao facto de embrulhar numa névoa inconveniente remolenta e fora de contexto de tão contexto desatualizada uma fase da vida reprodutiva das mulheres que decorre do facto de potencialmente poderem ter filhos que se demora vamos passar para o comentário da nossa voluntária foi um em nome de hoje que eu não conhecia a Cristina mas conhecia a associação e também sigo nas redes e portanto acho que estamos aqui hoje a recolher mais associadas e mais seguidoras eu acho este aliás como todos os temas que nos envolvem e que pensamos também enquanto feministas este é mais um tema que é urgente e há tantas lacunas e tantas ausências e tantos silenciamentos daquilo que é o corpo e que é o lugar e o impacto daquilo que são os processos do corpo e a forma como são tratados socialmente mas como são tratados também pelos vários saberes e como esses saberes têm imposto na regulação do nosso corpo e na consideração na valorização ou desvalorização daquilo que são processos naturais é extremamente relevante agora este é um tema que se impõe e de facto e ver a Cristina e estas 50 mil pessoas a trazerem-no e a exporem e a darem visibilidade é muito muito relevante eu vi um vídeo quando intitulava o senhor ministro da saúde sobre esta ausência da medicina ou das ciências da saúde dos profissionais de saúde do sistema nacional dos serviços de saúde na resposta a estas questões eu acho que uma das dimensões e aqui este apelo também que deixa para haver mais investigação a investigação é fundamental mais uma vez para o reconhecimento reconhecimento no sentido da Nancy Fraser nós só reconhecemos e temos agenda também política quando conseguimos estudar e quando esse fenómeno é desvendado pela produção de conhecimento científico e não só nas áreas da medicina e da saúde como também referiu que tem os seus próprios canos que tem os seus próprios objetivos é certo mas portanto o conhecimento e a contribuição da produção de conhecimento das ciências sociais especificamente é realmente fundamental mas nós temos muita falta de dados e portanto logo quando o cara esta questão da discussão terminológica porque devemos falar em pessoas em menopausos ou nas várias menopausos e não mulheres desde logo temos essa dificuldade não temos dados para já não temos dados nenhum ou quase nenhum e depois menos que estejam de facto a traduzir e a representar a diversidade de género que temos e portanto isto não é um problema de linguagem é um problema efetivo que não temos as ferramentas que nos permitam lá está esse tal reconhecimento mas o reconhecimento também deve ser feito de forma qualitativa como nós aqui nos centros sociais fazemos também a partir das experiências do vivido do vivenciado e portanto tem aqui realmente um mananciado estes vários milhões que somos de pessoas nas várias fases da menopausa e que é urgente ativar também todo conhecimento mas esta ativação política acho que é uma dimensão também muito interessante para compreendermos e estudarmos estes processos e trabalho que eu agradeço enquanto mulher e enquanto cidadã agradeço muito estas líderes ativistas e que trazem destas áreas de invisibilidade total de tabu total estes temas que são a nossa vida no fundo mas portanto esta dimensão da ativação política é também ela própria muito interessante como é que isto se organiza e aqui temos o papel de enfim do associativismo do modelo mais clássico da ativação da gestia coletiva mas também temos o efeito das novas formas de comunicação e das redes sociais o impacto que isto tem no construir comunidades comunidades de sentido significado de pertença e portanto esta construção do lugar de fala que é através e que se faz muito e que é muito facilitado e vitalizado pelas pelas redes sociais e depois esta coisa que nos traz e que é muito olhar intercepcional e quando nós falamos das menopausas eu já estou falando no plural já entrou já está na porta da nova que é duas intersecções ou que são dois fatores de intersecção centrais digamos que são as questões de género o fator género e as questões de idade todas elas carregadas com um conjunto de elementos de discriminação e desigualdade que andamos aqui a fazer reconhecer especialmente o trabalho feminista há décadas mas depois onde surgem outras surge a questão de classe porque a diversidade das mulheres vai determinar muito como é que elas vivenciam este ponto com o sistema por exemplo nós respondo e temos o facto da saúde ginecológica no nosso país é essencialmente privada é essencialmente privada há poucas pessoas de facto têm no serviço nacional de saúde a força médica ou médica de família a possibilidade de fazer exames e ter o acompanhamento necessário e sabemos que somos um país de pessoas boas com bastantes dificuldades económicas e portanto a questão da classe a questão ética ou racial que é uma dimensão que cruzamos muito menos nos nossos estudos e nós sabemos que o confronto de mulheres com por exemplo os serviços de saúde com os profissionais de saúde é muito diverso dependendo da sua competência étnica ou racial veja-se as questões da violência obstétrica quando é cruzada por exemplo acentuando discriminação e desigualdade com as questões étnico-raciais tem uma alma que está a estudar por exemplo esta questão com as mulheres e meninas que até tinha cigana e de facto são realidades muito diferentes daquilo que nós também por vezes padronizamos numa imagem única do que é que é ser mulher não existe isso existem mulheres nessa diversidade portanto esse olhar esse cuidado que traz é muito importante é muito importante as questões da orientação sexual eu lembrava-me aqui uma pausa somos amigas que quando dizem a médica ou a médica de família pela primeira vez que são lésbicas a reação é eu não sei tratar não sei e portanto há aqui camadas muitas camadas que se cruzam e que agravam toda esta situação mas no centro esta ideia do tabu realmente e da invisibilização do não falar do não reconhecimento e na realidade isto é agravado com as questões das menopausas e essencialmente da pós-menopausa porque se conjuga com a idade que traz também pela desvalorização social mas com a idade achamos de ter valor etc uma sociedade que valoriza a atividade o ser enérgico dar filhos estar espetacular e ser produtivo quer na lógica reprodutiva como se ela não fosse quer na outra e portanto mas eu recordo que todo o tabu está associado a uma insilação e aos nossos corpos marcados por isso e aos corpos que são marcados pela uma insilação que afinal já é melhor pausa pois e portanto esta ideia do tabu e falava da vulva e da hidratação e eu recordo quando daqui a dois ou três anos tive a sorte de trabalhar com algumas questões também tabu relativamente à saúde sexual quase produtiva mas tem a ver com formas de violência que era por exemplo com especialistas na área da mutilação genital feminina e me cruzava com uma médica espetacular tem lido que é o VED a buba a Lisa a Lisa a minha exato e ela me contava que num questionar ou num pesquisa qualquer que o fizer encontravam mulheres licenciadas portanto já maduras que não sabiam o que era a buba e portanto há um profundo desconhecimento há um grande tabu e que atravessa toda todas estas várias fases da nossa vida e dimensões e portanto só isso nos deve fazer pensar sobre esta esta questão da condição das mulheres a condição feminina e do feminino bem entendido como feminino na sociedade todo o estilo estereótipo e tudo isso mas esta dimensão da ativação tem uma outra estava a ler e na verdade há como que por um lado não se falar não se estudar não há formação para os profissionais não se trata não há política social não há política de saúde etc mas há como que uma lógica de legar com o individual o problema ele é escondido não é falar mas é a individualização é a individualização de resolver o teu problema em nós e assim e assim é mais fácil isto tem a ver com a lógica neoliberal também que presida a nossa organização das nossas instituições sociais e da sociedade e portanto gostei muito deste fim que é a ideia do luto não é luta não é é uma transformação numa fase da nossa vida e resolve-se com a coletivização de facto com reconhecimento como eu estava a dizer também pela ativação pelo conhecimento pela ativação mas também pela por nos criarmos enquanto e constituímos enquanto coletivos e por isso é que eu acho este trabalho incrível e que acho que tem potencial fantástico não só para a ciência mas para colocar na agenda política e por isso é que falei a pouco do vídeo do senhor ministro da saúde a dizer claro que sim vai fazer vai fazer e é importante e é urgente que faça que se faça mais não só pelas menopausas mas também de facto por todo este processo do acesso dos corpos na sua diversidade aos cuidados preventivos ou curativos de saúde que necessitam porque eu apontava o exemplo da mutilação genital feminina que estes temas não se estudam sequer na formação nas várias áreas da saúde não só médica mas em formagem etc e eu encontrei quando estávamos a desenvolver uma pós-graduação estava a olhar uma pós-graduação para profissionais na área da MGF o relato de que uma médica que trabalhava num ambiente num local onde se sabe que existem comunidades que ainda mantém a prática da mutilação genital feminina na zona grande de Lisboa e que dizia eu venho para aqui para a própria graduação empurrada e forçada porque eu trabalho há 20 anos na baixa da banheira no caso e eu nunca vi uma mulher com mutilação genital feminina e quando na formação ela é exposta àquilo que são os impactos fisiológicos das várias formas dos vários tipos de mutilação genital feminina ela escreveu um grito na sala houve um grito na sala e era ela e disse eu já vi centenas de mulheres mas achava que eram malformações congénitas e da etnia e isto porquê porque não há formação não há formação nós fizemos uma luta e um trabalho procuramos integrar uma formação e até fizemos depois passámos a pós-graduação para a escola da saúde pública com a saudosa Carla Nunes porque de facto existe esta ausência total logo na formação e capacitação profissionais para a questão e portanto também na área destes e nestes temas isto é importante sublinhar também a importância do cuidado terminológico falamos de pessoas a espalhar o hipotestémico para o corpo combate a heteronormatividade até alguma transforia que cada vez mais está eu não diria latente começa a estar até manifesta não é e portanto tratar estes temas e desta forma acaba por ser também dizia muito o que é que nós temos de enfrentar cada vez mais temos também de enfrentar a oposição relativamente ao trazendo deste tema e portanto é grande coragem e acho que temos mesmo de nos unir neste arquivismo depois pois há aqui uma questão que tem a ver com o mercado de trabalho e eu estava não foi agora por acaso já há uns tempos a ler alguns trabalhos sobre as questões do dinheiro do mercado de trabalho que conheço e o tema de como as nossas organizações de trabalho não estão minimamente adaptadas ou seja elas são criadas e desenhadas para o indivíduo abstrato é masculino é masculino de meia idade não tem outros encargos e outras se podes por mas não seja trabalhado a ideia é do tal sujeito universal que é o masculino não é não é o masculino e portanto também nestas questões da menopausa eu recordo-me muito de discussões que houve a nível de por exemplo dos parceiros sociais com a questão da menstruação e de direitos que existiam na legislação associados à menstruação porque não podemos ignorar de que há efeitos lá está e portanto reconhecer estes direitos não é estar a dar direitos a mais é reconhecer essa diversidade das necessidades das pessoas mas como é que junto dos parceiros sociais estes temas são ainda bastante estranhos esotéricos e portanto num texto que li aqui já mas uma das dimensões tinha a ver precisamente com a sintomatologia ou com os efeitos que as mulheres sentem na sequência destes efeitos da pés-menopausa e da pós-menopausa e como elas tinham de os encobrir e aqui a questão é da gestão da nossa identidade nos nossos espaços de vida é como se tivéssemos de esconder não é que estamos realmente com calores ou que estamos com problemas de enxaqueca ou que estamos com problemas de concentração etc. e portanto qual é o efeito de encobrir isto? mas qual é o efeito que nós racionalizamos e pensamos estrategicamente de eu assumir que tenho estes problemas em termos da relação com a minha entidade patronal e daquilo que são os critérios valorizados para o desempenho desse tal trabalhador ideal portanto tudo isto deve ser e pode ser e tem cada vez mais ser questionado e equacionado e portanto e depois esta eu acho que fundamental é esta esta lacuna enorme na medicina e os dados são incríveis ser questionado não é ser questionado é poder falar ou falar sobre o tema aos 47 aos 47 anos não é? e esta tal sensação é mais completo só para o salvo das slides e a forma como isto se traduz num abandono na falta de conhecimento falta de conhecimento e de informação que poderia fazer reverter um conjunto de coisas não é? e temos qualidade de vida bem-estar bem-estar estou a dizer não é? mas esta falta de conhecimento e até de preparação dos próprios profissionais de saúde para estas questões pois o que me fez aqui também além de todo estima das questões do bullying e a forma como nós por vezes dizemos e associamos algumas alguns adjetivos não é? ao ser feminino não é? estamos sempre com estéril com irritável com instável e portanto isso tem a ver com a esterotipia e portanto agora buscar estas raízes a toda esta carga do corpo dos fluidos do que deve o que não é objeto o que não é mas esta questão da linha entre aquilo que é corpo e o que eu sinto e aquilo que é identidade a forma como eu antecipo estas manifestações no meu corpo e a forma como eu as interpreto e as valorizo ou desvalorizo decido esconder ou decido assumir e portanto acho que esta reflexão é mesmo urgente é mesmo urgente isto é fundamental para a nossa própria emancipação acho que podemos dizer já não esta palavra é de puderamento embora o entenda e entenda a sua utilidade e também a uso mas é mesmo uma questão de emancipação e de liberdade não é e portanto olha acho que temos aqui pano para mangas um outro aspecto que eu acho interessante do ponto de vista sociológico é a questão do comércio do mercado eu quando estudei as questões da maternidade já há muitos anos e também na altura pouco escutava nas ciências sociais veja a experiência da maternidade de ser mãe também com uma carga social e cultural absoluta e absolutamente determinante mas agora é o conceito do comércio das crianças que se desenvolveu brutalmente e aqui também isto é um nicho fantástico a Regina trouxe dados mas por exemplo no Reino Unido o grupo de população no mercado de trabalho que mais cresce é precisamente é precisamente este e portanto com obviamente recursos económicos com poder de compra e portanto obviamente que numa sociedade neoliberal como estamos em que o neoliberalismo está sempre a criar também necessidades começa a surgir uma parafernália e eu não sei nas vossas redes sociais mas os algoritmos o meu não sei porque deve ter ligado mas não cresceu é nesse Brasil e é só coisas desde as mais medicalizadas até as mais iogas mindfulness e essas coisas alternativas e portanto temos aqui pano gramangas é só queria deixar e de sublinhar e agradecer muito a questão pelo trabalho e por contribuir desta maneira também para possamos construir conhecimento